Olá! E tudo de bom para quem está aí, desse lado? Ah, hoje está muito frio! Está! Está sim, senhores. Estamos resolvidos no que diz respeito a esse assunto? Ótimo! Despachado que está isto, vamos ao que interessa. E o que interessa é muito simples. Rabos. Está bom? A temática rabos é uma temática que muitas vezes não é aprofundada. Se calhar esta frase ficou estranha. Porque aprofundaram rabos... Enfim, mas acho que ficaram com uma ideia daquilo que eu vos queria dizer. Porque normalmente uma pessoa vislumbra um rabo, dá uma ou duas de mão a nível de olhar, quanto muito comenta com a pessoa que nos acompanha, mas não passa muito disso. E não é assim que se trata um rabo. Um rabo merece que uma pessoa dispense algum tempo, a elaborar uma análise digna de um rabo. Ora, eu insiro-me naquela categoria de pessoas que nunca tiveram o prazer de ter um rabo. Porque normalmente nas pessoas normais, quando chega ao fim das costas, há uma pequena curvatura que anuncia a chegada de um rabo. O que é que succede com o meu corpo? Succede que podem esticar uma linha desde a nuca até ao calcanhar, que essa linha vai sempre a direita. Sou uma espécie de bancada de mármore da parte de trás do corpo. Já da parte da frente, sou uma maqueta humana de todo o espólio da CP. Fino. Bom, mas pronto. Isto tudo para dizer que, assim como há pessoas como eu, que se sentam diretamente nos ossos, logo, também há pessoas que parecem que estão sentadas em cima de um contentor de eletrodomésticos. Porque sentam-se e sobem. E sobem que não é brincadeira, porque são pessoas que têm uma ligação direta entre a boca e a navega. As coisas não chegam a ser digeridas. Um pacote de batatas fritas vai direto para o rabo, ainda com a embalagem. E há pessoas dessas que, para além de sofrerem disso, sofrem ainda do facto de não conseguirem escolher uma roupa que defenda mais ou menos as dimensões daquele T5 que dá pelo nome de rabo. Só falta mandarem instalar um neon a dizer veículo longo, para a coisa ficar ainda mais discreta. É como mulheres gordas a usarem tops que mostram a barriga. Não. Errado. Errado. O que vocês querem é esconder a barriga. Não querem utilizar um top em que o tecido acaba mesmo antes de começar a tragédia. Há que ter a noção. Eu também não ando por aí com cintas para parecer mais magro. E se andasse alguém dizia que eu era uma grandessíssima besta. Portanto, há que saber o que fazer consoante a nossa condição física. Isto tudo porquê? Porque eu no outro dia vi uma anã de saltos altos. Ora, o que é que uma anã espera de uns saltos altos? Nada. A não ser que espera que olhem para ela e digam epá, aquela anã está a uma torre. Não vai acontecer. A anã é anã. A anã não será gigantone e gigantone não será anã. Equação simples. Portanto, pode voltar ao salto raso. E eu vou voltar para dentro porque tenho um empadão no forno. Está bem? Adeus. Adeus.